Eu nem sabia que você namorava, nossa, e ele super meu crush Não, não, crushzinha, gente, crushzinha de YouTube, assim, mora Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazer um pra vocês mais um vídeo Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um Bom, pessoal, vlog de hoje, tô com uma pessoa diferente aqui Que nunca apareceu no canal, mas ela veio hoje pra me ajudar numa trollagem Que é Laís, exatamente, gente Laís, mano, chegou aqui, exatamente, chegou aqui hoje pra me ajudar numa trollagem Que eu acho que assim vai ser uma das melhores do canal Por quê? Chamei aqui a Laís pra ela fingir que ela é maquiadora Então ela tá aqui com estojinho de maquiagem Exatamente, tem tudo aí nesse estojinho E aí, gente, eu vou chegar, eu vou fingir que eu vou receber ela e tal Porque a Virginia tá aqui na casa, né? E vou apresentar a Virginia pra Laís, a Laís pra Virginia e tal E aí a Laís vai começar a fazer uma maquiagem em mim Vou falar que eu preciso fazer, porque eu vou fazer alguma publicidade Alguma coisinha e preciso estar com a pele bonita Então, no meio dessa maquiagem Você vai começar a dar em cima Enfim, você vai sair do ativo Ai, eu tô até com medo Entendeu? Mano, vai ser bom, vai ser bom, porque ela vai ficar brava Ela vai ficar brava e aí que tá a graça Então, mano, pode ferrar com tudo Porque ela vai realmente ficar brava Depois a gente fala que é brincadeira, tá? Ó, gente, arrebenta esse vídeo de like 100 mil joinhas, porque foi uma trollagem que vocês pediram demais, demais, demais Que era chamar alguém que nunca apareceu no canal Porque normalmente a galera, a gente faz aqui com o pessoal da casa e tal E aí a galera tava pedindo, meu, vou chamar alguém que não é da casa Que ninguém conhece aqui e tal Então, velho, ela chegou aqui pra causar Exatamente Então, 100 mil joinhas Lembra de se inscrever no canal pra gente chegar a 24 milhões Falta pouquinho, pouquinho, pouquinho Então, divulga aí, manda pra geral, pros seus amigos, manda pra todo mundo Vou deixar o meu Instagram e o Instagram dela aqui Qual que é o seu Instagram? Laís Bianchesi Laís Bianchesi vai estar aparecendo aqui em cima Aqui também é o meu Segue lá, tá? Dá uma moralzinha pra nós, né? Por favor É isso Agora, faz o seguinte, então Espera lá de fora Eu vou pegar Eu vou fingir eu tô dando com você Tá, vou atuar Então, partiu, gente Ela acabou de chegar ali Eu só vou fazer a maquiagem com ela e tal, certinho E depois a gente já grava Maquiadora que chegou então? Sim Beleza Então Vai maquiar? Hã? Vai maquiar? É, velho, porque eu tenho que fazer uma felicidade Tem que fazer uma felicidade e aí tem que estar com o rosto todo dia E aí tem que fazer uma felicidade? Não A gente tava gravando aqui um monte Ah, entendi Ah, entendi Ó, Virgínia Oi, Zé Oi, Zé Prazer Você é maquiadora? Não Ah, eu acho que não Tá, só eu gravo aqui É É É que a gente grava aqui várias vezes, né? Ah, tá Eu acompanho o seu canal, sim Ah, é? Eu vejo bastante É, eu vou fazer o seguinte Aqui dá? Aqui dá pra fazer? Pode ser, eu vou fazer Você não prefere? Aqui? É, eu acho melhor Vou fazer aqui Deixa eu botar essa luz aqui Pode ser Vai gravar com o pão, então? É Tá com medo? Ah, não vou entrar na verdade É, eu vou fazer assim Tranquilo, tranquilo É, é uma companhia que a gente quer fazer por celular, mesmo Então, tipo, vai ser tranquilo Aí que você é muito bom, né? Não, não, eu queria ter esse talento, sério Eu queria, eu acompanho, eu queria ter esse talento, assim Caraca De, sei lá, alguma coisa que você tem, eu não sei Vai bem na câmera, sei lá Mas, enfim Mas, é, daí eu vou fazer, eu tenho que pegar, acho que, até de noite? Peguei muito, não, 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 não estou bem Ai Ai, eu vou precisar com a pele mais bonitinha Não, tá Mas você tem a pele ótima, viu? Tô louco Nossa, bem boa Bem boa Obrigada Licença, viu? Nossa, eu acho que eu peguei Pera aí, só um pouquinho Você vai, tá dando certo? Não, não, pera aí, só um pouquinho Tá Tá Você sabe que você é o mais bonito, pessoalmente? Nossa Tinha de falar isso Obrigada É? É Eu achei que ela era maquiadora Não, não Nossa, qual é esse nome? Virgínia Ah, é que você é namorada dele Ah, você é namorada? Ah, legal Não sabia que ele era a gente é namorada Tem Hum, entendi Ai, mas deve ser difícil, né? Namorar assim, um famoso Imagina Ai, eu acho que as meninas devem dar muito em cima, né? Ah, um pouco só Ai, não dá Mas é Bastante É Ah, e assim, eu estou super solteira Eu terminei Ah, é? Eu terminei, é Não sei, eu gosto de pegar todo mundo, sabe? É isso Claro Mas terminei faz tempo? Aham Terminei faz um tempinho, assim Nossa, mas seu maxilar é muito lindo, Júlio Ô, louco É mesmo Como assim? É É Não, com todo respeito Com todo respeito, né? Se eu namorado falava alguma coisa quando você alojava os caras? Ou é normal? Não, isso aqui é questão de trabalho, gente Tipo, é que eu sou maquiadora Ai, desculpa É que eu sou maquiadora Ai, você zoou na minha cara Por quê? Você está zoando na minha cara, mano É Maquiadora é para pegar na mão dele? Não, é que escorregou aqui o produto Passar aqui contigo Escorregou aqui? É, não, você está agrupando aqui Faz bom É Mas assim Ai, tranquilo É que, sei lá Esse meio é muito complicado, sabe? Eu acho que você tem que confiar demais Se você está com a pessoa, entendeu? Não, mas a Virgínia, ela é Ela é tranquila Sim Não, eu namorado com você Vocês têm um relacionamento aberto? Sim Não 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 Não? Não 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 Não, entendi É tipo Eu nem sabia que você namorava, nossa E ele é super meu corte Não Não, cortezinha, gente Cortezinha de YouTube Assim Mora Gente, não precisa fazer o que você usa Porque se eu maquiar assim, eu maquio Se eu maquiar eu assim, ó Eu maquio Então acaba o maquio Como que eu sou na minha? Como que eu sou na minha? Gente, eu Ela tá só Eu vim aqui fazer um trabalho Não, então tá Então você pega, maquia E fica calada Fica falando bosta Não Mas só Calma aí, Virgínia Mas só Não Você tem uma galera Um cara de Nossa, o que que tá acontecendo? Agora você vai falar Mais questão E tá normal? Gente, merda Não, pera Por que? Desculpa Desculpa Não Não, tá suando a minha cara Mas eu falei com a sua namorada Já dei todos Até entender Vivi, deixa eu falar É que? É Vivi É Viviane? Virgínia Virgínia Desculpa, Virgínia É porque assim Eu vim aqui fazer um trabalho Mas é que eu sou muito fã do Pedro Entendeu? Eu acompanho aqui Não, eu vou fechar uma foto Vou fechar uma foto Do que for Agora ficar dando o meu lado Da minha cara Eu já disse Nossa, eu não tô dando em cima dele Nossa, o Max Clare é muito grossa Mas o Max Clare é muito grossa Mas o Max Clare é muito grossa Olha aqui É lindo Eu sou maquiadora Eu vejo estraços Eu também é bonito Mas o dele Mas o seu é muito bonito também Eu sou maquiadora Eu vejo estraços Não, gente Calma aí Vocês estão no pé Vocês estão passando duas Ela só vê virgínia Ela vê que maquiar Não, eu nem sabia que você tinha namorada Então Só como eu falei que agora eu sou na maradeira Dá pra você parar um pouco e maquiar só Tá? Fica falando um tanto de coisa, velho É eu, hein? Nossa, eu não vi Nunca vi Nunca vi Já maquiei com um milhão de maquiadoras Ninguém fica falando assim Ai, ai, tá bom Desculpa Mas olha Se quiser eu vou embora então Você Olha aí Não, Pedro Não é questão que eu tô falando É que eu falei mil vezes que eu namoro e tal Falei com as notícias, não é uma notícia na minha família E pronto E pronto, acabou Eu tenho que fazer um trabalho Tá bom, amor Eu faço trabalho Baqueio Eu não preciso de história pra mim, querida Que bom então, pra você que baqueio Eu tô me sentindo desrespeitada Ai, eu Eu também Eu tô aqui na pista da namorada Ela vai me apresentar Só que eu falei que ele é com o crush do YouTube Não, você não falou só isso Você não falou só isso Pedro, você bateu a estrada da família Não, eu tô defendendo Só tô acalmando aqui pra não ter cabeça e stress Não, e eu não quero me queimar, entendeu? Porque eu queria trabalhar muito mais com você Sim Até oferecer, me oferecer não Desculpa Oferecer o meu trabalho, parceria Pra gente fazer alguns trabalhos Mas se for pra ficar com isso Não, amor Cê tem Maquia Cê tem Cê tem Maquia Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Quer maquiar maquia É, você tá brava? Não Você tá interessada? Não tô não Você tá interessada? Não tô não Porque eu tenho que te falar um negócio É, depois eu te começo Tem que te falar um negócio Depois eu te começo Tá Tá, depois eu te começo Tinha brincadeira Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Vem E eu passando Passando Iluminador Nele Nossa Nossa Olha a cara Ela tá brava Vem 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 Ela nem me abraçou Tá? Trolada 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 Ela Trolada Trolada Caraca Eu achei que você ia estar Eu tô de TPM Então assim O que que isso tem a ver com você? Eu falei Malé, o que que isso tem a ver com você? Eu falei assim Se eu estourar com qualquer coisa Você já sabe Ele pega e faz isso Nossa senhora Mas mandou muito, muito, muito bem Mandei muito Só que convenceu Foi top Que nervoso, hein? Convencer você Eu comecei a falar amor com uma pessoa Eu nem conhecia Amor Tô assim Então tá amor Senta e maquei E a hora que eu achei que você era maquiadora, hein? Caraca Você é maquiadora? Aí eu tô assim Não, não Meu Deus Aí ela mandou assim É porque eu acompanho o canal Outras também Tá me tirando, né? De não saber que você É, não Aparece em todos os vídeos Ela acompanha o canal Não viu que eu sou namorada do Pedro Tipo E perguntou se eu era maquiadora Não Enfim Gente, a Laísa é uma amiga minha, tá? De tempos atrás e tal Véi Então, também amiga do Juninho Do nosso canal, né? Que eu já vi lá Você fez participação lá Então Mano Foi muito boa Essa trollagem Muito boa Claro Foi maravilha E eu falei Que a galera tava pedindo há muito tempo Pra pegar gente de fora Que não grava aqui E fazer trollagem, mano Deu certinho Virgínia caiu Mano, você achou que ela era maquiadora Na maquiadora Gente Gente, eu passando Eu passando iluminador Eu não sei maquiagem Eu não sei maquiagem Eu não sei maquiagem Eu faço maquiagem eu faço Mas maquiagem eu pego minhas coisas e faço Você quer? Foi muito bom Enfim, gente, ó Arrebenta esse vídeo de like Deixa muito joinha 100 mil likes Tá? 100 mil, mil, mil joinhas Segue a gente aqui Tá? Vou deixar aqui, ó Os três instagrams aqui em cima Pra vocês seguirem E é nóis Um grande beijo pra todos vocês aí Valeu, falou e tchau Na próxima vez eu te bato Não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir Tá? Vai ser bem legal, vai ser bem massa Então clica aqui Vai lá Tchau